O que aconteceu a decisão da carreira do CSA? Missão cumprida pelo CSA. Há três anos pegamos o CSA numa segunda divisão abandonada e finalmente estamos conseguindo dar um calendário a esse time. Mas essa torcida maravilhosa merece. Esses caras são sofreradores. Essas meninas aí da torcida, todos são sofreradores. Mas a nossa equipe, tá? Tem um cara que se destaca muito, chama-se Cícero Eugênio. Que sofre comigo lá, sozinho, calado. E muita coisa acontece e a gente está levando a culpa sem tempo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado.